Música Sei que se o coração falou Sei que ele falou que eu tô fazendo falta E falou também que sempre tá difícil A noitada e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração brigou comigo De uma moda sataneja que o DJ tocou Que hora era aquela que a gente gostava Saudade bateu e você chorou É, sei que tá difícil Se me perguntar Quando eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Eu vi, chorei, largado Não te esqueci, não, 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 não Também passei Te liguei, beba, tu fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar, chorando Querendo me amar E Adriano Moral O estouro da Bahia Bora Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sempre tá difícil A noitada e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração brigou comigo De uma moda sataneja que o DJ tocou Que hora era aquela que a gente gostava A saudade bateu e você chorou É, sei que tá difícil E se me perguntar Quando eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado Não te esqueci, não, 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 não Também passei Te liguei, beba, tu fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar, chorando É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado Não te esqueci, não, 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 não Também passei Te liguei, beba, tu fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar, chorando Querendo me amar Chorando, querendo me amar Meu pai é foda Eu sou fodinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Eu e papai Nós é coligação Nós atenta porque tem Ela é fodinha Eu sou fodão Eu e papai Nós é coligação Nós atenta porque tem Ela é fodinha Eu sou fodão Meu pai é fora Eu sou fodinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é fora Eu sou fodinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação Nós nós tenta porque tem, ela é fodinha Eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação Nós nós tenta porque tem, ela é fodinha Eu sou fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrazinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrazinho Adriana Moraes, Toro da Bahia Pra você curtir e balançar Escore na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo ver dançando na frente do bar É uma barca com som danada, caindo e levantada Mulher tá rebolando, dançando na frente do bar É uma barca com som danada, caindo e levantando Mulher tá rebolando, dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrazinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrazinho Bebim, 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 comendo água e dançando um porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um porrozinho Escore na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar Escore na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar É uma bagunça danada A gente levantando a mulher Tá rebolando dançando na frente do bar É uma bagunça danada A gente levantando a mulher Tá rebolando dançando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando um porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um porrozinho Bebi, bebi, bebim, comendo água e dançando porrozinho Bebi, bebi, bebim, comendo água e dançando porrozinho Bebi, bebi, bebim, comendo água e dançando porrozinho E se é pra galera que gosta de Tamaú, hein? E se adianta morar o estouro da Bahia De porra e muito louco fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Se eu continuasse a beber, eu ia morrer, morrer Aí prometi que eu ia parar E nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada quando eu vi O início foi energético, eu não resisti, bebi Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Emborrei muito louco pro parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Se eu continuasse a beber, eu ia morrer, morrer Aí prometi que eu ia parar E nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro tate na balada quando eu vi O ícico energético eu não resisti, bebi Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido, você dorme sem coberta Vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido, você aguenta uma testa Sentando em mim, perereca, sentando em mim, perereca Eu duvido, você dorme sem coberta Vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido você dormir sem coberta Pra congela a perereca, pra congela a perereca Eu duvido você dormir sem coberta Pra congela a perereca, pra congela a perereca Eu duvido você iria aguentar uma dessa Senta em mim perereca, senta em mim perereca Eu duvido, você ia aguentar uma dessa Senta em mim, perereca, senta em mim, perereca Só comi a PF, arroz, feijão em mim Agora eu estourei, só tô comendo aqui Só comi a PF, arroz, feijão em mim Agora eu estourei, só tô comendo aqui 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 Só comi a PF, arroz, feijão em mim Agora eu estourei, só tô comendo aqui Só comi a PF, arroz, feijão em mim Agora eu estourei, só tô comendo aqui 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 Se inscreva no canal. 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Quero mandar um forte abraço para galera do Titiara Bahia E o povo aqui na casa, e os comterranos, eu abraço pra vocês A pista para o mar, que toma um posto de gasolina Que bem do lado, é a casa das primas A pista para o mar, que toma um posto de gasolina Que bem do lado, é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo naquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo naquilo que me ensinou Podia ligar o celular, quem vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou barriar Vou te ligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou barriar Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada você joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada você joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada você joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada você joga a mão pra cima A vista pra mamãe que toma um posto de gasolina Que bem do lado é a casa das primas A vista pra mamãe que toma um posto de gasolina Que bem do lado é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo naquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo naquilo que me ensinou Vou te ligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farrear Vou te ligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farrear Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada você joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada você joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A malucada você joga a mão pra cima Dançando e batendo o coxo, a mulherada pira A mulherada vira, a malucava vem deixar que eu vou pra cima E o telefone pra contar 096790, 7810 é só descanso de chamar Coisa boa lá na praia Menina na osa, saia nem shortinho nem vestido de calcinho enfiadinha de barriga Pra baixo ou de barriga, pra cima na areia da praia Coisa boa lá na praia Menina na osa, saia nem shortinho nem vestido de calcinho enfiadinha de barriga Pra baixo ou de barriga, pra cima na areia da praia Clóvis e Adriana, a pegada é moral Pego meu pageiro e caio na gandaia Vou comer água na areia da praia As mina fica louca no meio da pista Dançando porró na baixa da santista Pego meu pageiro e caio na gandaia Vou comer água na areia da praia As mina fica louca no meio da pista Dançando porró na baixa da santista Pego meu pageiro e caio na praia Menina na outra saia, nem chochinho Nem vestido de calcinha enfiadinha de barriga Pra baixo de barriga, pra cima na areia da praia Coisa boa lá na praia Menina na outra saia, nem chochinho Nem vestido de calcinha enfiadinha de barriga Pra baixo de barriga, pra cima na areia da praia Pego meu pageiro e caio na gandaia Vou comer água na areia da praia As mina fica louca no meio da pista Dançando porró na baixa da santista Pego meu pageiro e caio na gandaia Vou comer água na areia da praia As mina fica louca no meio da pista Dançando porró na baixa da santista Pego meu pageiro e caio na praia Menina na outra saia, nem chochinho Nem vestido de calcinha enfiadinha de barriga Pra baixo de barriga, pra cima na areia da praia Coisa boa lá na praia Menina na outra saia, nem chochinho Nem vestido de calcinha enfiadinha de barriga Pra baixo de barriga, pra cima na areia da praia E pra cantar comigo, meu grande amigo, meu paraúdo Quero o seu amor agora Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Fale entre nós dois Quero sua companhia, caminhar na mesma direção Exceto que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas e despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Coelhidas No jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas e despedida As lágrimas e despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Coelhidas 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 Do jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Coelhidas Do jardim do amor Do nosso amor Coelhidas Coelhidas Boa Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago whisky que eu pego Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago whisky que eu pego A noite já chegou, hoje eu vou curtir pra valer Na noitada e na balada todo encontro marcado Hoje eu vou beber Tô nem aí, eu vou pra balada Festa de arromba, curtir a mulherada É só modelo, só capa de revista Mulher gostosa, tá cheio de artista E a mulherada bebendo de verdade Pois aqui nessa festa, só tem celebridade Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago whisky que eu pego Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago whisky que eu pego A noite já chegou, hoje eu vou curtir pra valer Na noitada e na balada todo encontro marcado Hoje eu vou beber Tô nem aí, eu vou pra balada Festa de arromba, curtir a mulherada É só modelo, só capa de revista Mulher gostosa, tá cheio de artista E a mulherada bebendo de verdade Pois aqui nessa festa, só tem celebridade Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago whisky que eu pego Ela é modelo, ela é modelo Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago whisky que eu pego Ela é modelo, ela é modelo Festa de arromba, trago whisky que eu bebo Festa de arromba